Muito bom dia a todos, quem fala aqui é exatamente Afonso Machado, diretamente da Rua Luiz Guarães, 444, 442, 440, Álvaro N, Fortaleza, Ceará, Nordeste, Brasil, América do Sul, Planeta Terra, Via Láctea, Sistema Solar, Rua Universo, mostrando para vocês belíssimas plantas, é, dos jardins que nestas três casas existem, viu, de fronte às três, do lado das três, essas são as plantas dessas casas, aqui que nós citamos os números, onde o Afonso Machado nasceu e se criou, veja só o jardim, veja só a beleza, aqui é justamente a espirradeira, essa planta minha mãe amava, essa rosa, eu ficava nessa janelinha aqui, ó, só curtindo a beleza de suas plantas, é, ali é o pezinho de mamão que Sérgio Machado plantou, aqui é outra planta que minha mãe deixou, e essa planta que tem mais de 80 anos aqui, muita gente não acredita, essa é o jasmin do caribe, apelidada por meu pai, por, é, pelo nome de rosa sem cheiro, vim descobrir que o nome dela é jasmin do caribe recentemente, meu pai, deu uma pergunta a São Gerardo, mas o nome dessa planta aqui, ele deu um cheiro na flor, aí não exalou nenhum aroma, ele disse, rapaz, é o seguinte, não exalou nenhum aroma, é rosa sem cheiro, mas na verdade é, o jasmin do caribe aqui, o jardim da dona Maria do Caribe Machado também, né, preservado e conservado aqui por Afonso Machado, pessoal, mostrando para vocês aqui, olha o cabeção dormindo aqui, esse gato passa a noite farreando e brigando com os outros gatos, pelas gatas e quando é de dia, vem dormir aqui, passa o dia dormindo aqui, eu ia fazer alguma filmagem e a gente sai fora, mas sabe por que nós estamos fazendo e para quem essas filmagens, senhoras e senhores? Esse belíssimo vídeo com lindas rosas é para o canal Mundo das Plantas, rapaz, o canal Mundo das Plantas, você acessa o YouTube, digita lá Mundo das Plantas e vai aparecer lá assim três jarrinhos assim de barro com umas plantinhas verdes assim dentro dela, é esse o canal aí que você vai digitar, vai acessar, vai encontrar no YouTube e vai assistir, pois é, o melhor canal de plantas do mundo, ok? Por isso que o nome dele é o Mundo das Plantas, olha aqui, olha só como está bonitinha essa palmeira aqui, rapaz, que palmeira linda, olha aqui esse jardim, toda essa beleza aqui que existe nesse jardim, nós estamos dedicando justamente ao canal Mundo das Plantas, que fica na cidade de Maracanau, cidade de Maracanau, é uma das maiores cidades da América Latina e fica bem vizinho aqui a Fortaleza, é na região metropolitana de Fortaleza, Ceará, Nordeste, Brasil, América do Sul, Planeta Terra, Via Láctea, Sistema Solar, Universo. Nós estávamos ontem na live de Rosanira Leite, que fica em Teresina, Piauí, ela é cearense, mas mora no Piauí, e nós curtimos todas as tardes e todas as madrugadas, as lives de Rosanira Leite, e lá estando, de repente surgiu um garoto lá com o nome de Gomes, o Gomes, e disse, rapaz, olha Afonso Machado, eu sou seguidor assíduo do seu canal, rapaz. Aí minha mamãe também, ué, ela adora o canal Afonso Machado, jornalista, eu digo, é mesmo, rapaz, e disse também, nós somos cearenses, moramos aqui em Maracanau, bem vizinho a Fortaleza, eu digo, que beleza, Gomes! Então vamos fazer uma homenagem à sua mamãe e ao canal da sua mamãe, Gomes, que é o canal Mundo das Plantas, portanto oferecemos esse vídeo e pedimos a todos os inscritos, a todos aqueles que por algum momento visualizarem o canal Afonso Machado, jornalista, que visitem também o canal Mundo das Plantas, repetindo, você acessa o YouTube, digita lá Mundo das Plantas, vão surgir assim três jarrinhos pequenininhos de barro, com três plantinhas dentro de cada um assim, verdinha, coisa mais linda do mundo. É lá, é só digitar lá, é só clicar lá e você irá encontrar o Mundo das Plantas, que é um canal bem cearense, bem nordestino, aqui da cidade de Maracanau, região metropolitana de Fortaleza, Ceará, Nordeste, Brasil, América do Sul, Planeta Terra, Via Láctea, Sistema Solar, Universo, e agradecemos de coração ao nosso amigo Gomes, à sua mamãe e a toda a sua família por curtir, por assistir o canal Afonso Machado, jornalista, que já tem mais de 3 milhões de visualizações, porém só tem apenas 17.300 inscritos. Vamos se inscrever, galera, no canal Afonso Machado, jornalista. Eita, essa planta aqui, tortugalho, vou colocá-la aí, aqui, olha aí, olha aí, olha aí o que foi que eu fiz. Quebrou aqui, mas não tem problema, planta aqui, agora e na hora, vai ser plantada essa parte aqui, depois eu venho aqui, vou ajeitar para que esse galho também aqui cresça. Pois é, então, senhoras e senhores, vamos aí, vamos compatibilizar o número de inscritos do canal Afonso Machado, jornalista, com o número de visualizações, não, o número de inscritos com o número de visualizações, porque mais de 3 milhões de visualizações e apenas 17.300 inscritos é uma diferença muito grande, é uma incompatibilidade muito grande, porque se apenas um terço das pessoas que visualizaram por algum momento o canal Afonso Machado, jornalista, tivessem se inscritos no canal Afonso Machado, jornalista, esse canal já teria mais de 1 milhão de inscritos, só esquecer de tacar o dedinho no vermelho, onde lá tem inscritos, inscrever-se. Só por isso eu não estou com mais de 1 milhão ou até mais de 3 milhões de inscritos, mas não tem problema não, vamos que vamos, vamos que vamos, vamos se inscrever daqui para frente no canal Afonso Machado, jornalista, e não deixem de assistir, também de se inscrever, de dar aquele like, aquele joinha, no canal Mundo das Plantas, o Mundo das Plantas, repito, é um canal de uma senhora mãe do Gomes, a pai do Gomes, ambos são nossos seguidores, segue o canal Afonso Machado, jornalista, e o canal Mundo das Plantas fica exatamente na cidade de Maracanau, bem vizinho aqui a Fortaleza, dá para ir até lá até de bicicleta, você que ama as plantas, que ama a natureza, curta, curta, que você vai ver vários e vários vídeos belos, lindos e maravilhosos, alusivos a plantas, rapaz. É justamente no Mundo das Plantas, que você vai ver, você vai curtir os melhores vídeos de plantas, de roseiras maravilhosas, você vai encontrar justamente no canal Mundo das Plantas, repetindo mais uma vez, como é que você faz para encontrar o canal Mundo das Plantas, você acessa o Youtube, digita lá, Mundo das Plantas, aí vai aparecer lá o que? vai aparecer, vão aparecer assim, três jarrinhos de barro, pequenininhos, desse mesmo, desse mesmo material aqui, desse mesmo materialzinho aqui, certo? Só que não é desse tamanho, são três jarrinhos menores que esse, está cheio de formiga aqui embaixo, três jarrinhos menores que esse, com plantinhas verdes assim dentro, aí você clica lá e vai encontrar o Mundo das Plantas, vai se maravilhar curtindo vários e vários vídeos e várias dicas maravilhosas sobre plantas, sobre rosas, sobre flores, sobre o que mais encanta a natureza depois do céu, da terra, da lua e do mar e as estrelas, são justamente as rosas, as flores, as orquídeas, as plantas maravilhosas que Deus colocou no jardim de nossas vidas, para que nossas vidas se tornem cada vez mais felizes, né, mas e o planeta terra cada vez mais encantador, por isso que ninguém quer morrer, ninguém quer sair daqui, porque esse planeta terra é bom demais, olha aqui a samambaia, olha a samambaia, galera, pois é senhoras e senhores, vamos encerrando o vídeo, pedindo mais uma vez que acessem, acessem o canal, o Youtube, digitem lá, Mundo das Plantas, canal Mundo das Plantas, o nome do canal é Mundo das Plantas e quando aparecer três jarrinhos de barrinho com as plantinhas dentro, você clica lá e vai assistir os mais belos vídeos alusivos a plantas, as ozeiras, enfim, na cidade de Maracanã, o vizinho da Fortaleza, Ceará, Nordeste, Brasil, América do Sul, planeta terra, via láctea, sistema solar, universo, um abraço aí para o Gomes, nosso seguidor, a sua mamãe, nossa seguidora e acreditem que nós somos seguidores e vocês também, viu, sou inscrito no seu canal e pode observar lá que nós comentamos ontem no mínimo em três vídeos do canal Mundo das Plantas e vamos já já assistir mais, porque pense num canal ecológico, pense num canal bonito, num canal diversificado, num canal bacana, gostoso de se ver, é justamente o canal Mundo das Plantas, no mais valeu Deus, valeu Jesus por mais um vídeo bacana e por mais um vídeo legal, vídeo totalmente dedicado ao Gomes, a sua mamãe e a toda turma de Maracanã, o Ceará e principalmente, né, a esse canal maravilhoso chamado o canal Mundo das Plantas, valeu Jesus, valeu Mundo das Plantas!